Pela primeira vez, Fábio e Júlio, a TV Floresta gravando um jogo de vôlei, a não ser vôlei de areia, né? A gente já tinha feito vôlei de areia, agora vôlei de quadra. Três Marias e IF se iniciando aí o... Se iniciando esse confronto. Jogos escolares municipais Floresta Pernambuco. Ponto do IF. Fim. 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 Aqui nos Jogos Escolares Municipais Floresta Pernambuco Nesse dia 1º de maio Dia do trabalhador Mas a TV Floresta não para Está aqui marcando presença mais uma vez Aqui nos Jogos Escolares A bola fica na rede Ponto do Três Marias 6 a 2 Erro de saque Ponto do IF Bate forte Ponto Do IF Ponto bem feito ali pelo atleta Do IF Encoste no placar 6 a 4 Bate forte mais uma vez Bloqueio mas cai fora Ponto Do IF Encosta mais uma vez 6 a 5 Bate fora Empata o IF IF 6 3 Maria Também 3 3 a 6 Passada Ponto da Três Marias Três Marias passa a frente mais uma vez 7 a 6 7 a 6 Bate bem Recupera ali o IF Bota para a quadra da Três Marias Toque na rede Ponto do IF Ponto do IF 7 a 7 Ponto do IF E saque Saque bem feito Deu defesa Ponto do IF E ponto do IF O professor Fabinho ali se irritou Com o erro do seu atleta Mas está lá Ponto do IF IF Passa a frente 8 a 7 8 a 7 Dessa vez errou ali o saque Chega o empate aí O Três Marias 8 a 8 Agora não passou E ponto da Três Marias Mais uma vez Erro do IF Ponto Três Marias A bola passou E mais um ponto De Três Marias Abre vantagem agora 11 8 Bate bem o saque Mas no rebote IF Bota na quadra Ponto do IF 11 a 9 Bem sacada aí Pelo atleta do IF Erro no rebote Na volta Da quadra do IF Ponto para O IF 11 a 10 E saque Mais um ponto Do IF 11 a 11 Jogos escolares Municipais Floresta Pernambuco A TV Floresta Mais uma vez Marcando presença Na quadra Na quadra do Erém Dessa vez aí Fazendo a cobertura De um jogo De vôlei Ponto do IF Ponto do IF Mais uma vez Abre vantagem o IF 13 11 a 11 Erro no rebote Saque Ponto Tremaria 13 a 12 A bola A bola não passou E ponto do IF Bola bem passada Ali para a quadra do IF Forte Forte Erro O ponto ali O Tremaria Mais um ponto aí Do IF 15 a 12 Pronto Mais um ponto Do IF 16 a 12 Mais um erro aí Ponto do IF Já atrapalha Mais uma vez Ali Os garotos Do Tremaria Mais um ponto aí Do IF Bola para a quadra Do IF Bola batida E dá bola lá dentro O ponto do IF Mais um ponto do IF Abre vantagens 20 a 12 Mais um ponto do IF 21 a 12 Caminha aí Para fechar O primeiro set O IF A bola ficou Na rede Ponto Tremaria 20 a 13 Pronto Bola dentro 22 a 13 Para o IF Jogos escolares Municipais Floresta Pernambuco Mais um ponto do IF 23 a 13 24 a 13 Num erro ali De defesa Um ponto de fechar O 7 O IF Fechou o 7 25 a 13 Fecha o primeiro set O IF Estamos voltando Estamos voltando agora Para o segundo set Vai sacar Vai sacar ali O 3 de Maria Está perdendo Pelo placar de 1 a 0 Vencido por 25 a 13 No primeiro set Pelo IF Primeiro saque Vindo Da 3 de Maria Que busca a reação Pede pelo placar de 1 a 0 E faz aí O primeiro ponto Do segundo set Mais uma vez Sacando ali 3 de Maria Anda para a quadra Bate forte Mas a bola Fica na rede Ponto do 3 de Maria 2 a 0 Defender Não conseguiu Defender ali O IF Reação do 3 de Maria 3 a 0 No segundo set Mais um ponto Da escola 3 de Maria 4 a 0 5 a 0 3 de Maria Segundo set Reação aí Da escola 3 de Maria Precisa vencer o 7 Bola para a quadra Do IF E a bola fora Ponto 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 Bate forte Ponto do IF Segundo ponto do IF 5 a 2 Segundo ponto do IF 5 a 2 6 a 2 6 a 2 6 a 2 Ponto 6 a 2 6 a 2 6 a 2 7 a 2 Ponto IFE 6-3 7-3 7-3 para Três Maria Bate o saque forçado Defesa Três Maria E a bola vai fora Mais um ponto aí da escola Três Maria 8-3 Maria 3 IFE 8-3 8-4 Saque forçado Para fora Ponto do IFE 8-4 Mais um ponto ali do IFE Deu erro ali da defesa Da defesa Do Três Maria Ponto do IFE 8-5 Três Maria Está reagindo aí no placar A equipe do IFE Vence por um a zero 9-5 Pronto do IFE Reação aí do IFE 9-7 Bola dentro Ponto no IFE Mais uma vez 9-8 Encosta no placar Mais uma vez Saque aí para o IFE Erro de saque A bola fica na rede Ponto da Três Maria 11-8 Erro ali na defesa Mais um ponto da Três Maria 11 para a Três Maria 8 para o IFE Bola fora Ponto do IFE 11-9 11-10 Encosta mais uma vez Aí o IFE Venceu o primeiro set Está aí perdendo Por um ponto aí O segundo set Mais um erro de saque 12-10 Pronto Ponto do IFE Um bom vazão Ponto do Do Três Maria 13-10 Erro de saque Ponto do IFE Mais uma vez 13-11 14-11 14-11 Três Maria Aí vai o IFE na bola Mateu forte 15-12 15-12 13-19 Ponto do IFE Bota no chão Ponto do IFE 16-13 16-13 16-13 16-13 20-11 Sacando ali o IF Se atrapalhou o ponto do IF Ponto do IF mais uma vez 17 a 17 Segundo sete de jogo E a bola Agora ponto do Três Maria Ponto do IF 18 a 18 Saque forçado Mais um ponto do IF 19 a 18 Passa a frente Mais um ponto Do IF 20 a 18 Mais um saque forçado E mais um ponto do IF 21 a 18 Passa a frente aí O IF Bola no chão Ponto do IF 22 a 18 Bola Saque forçado Dessa vez com a rede 22 a 19 Sacando ali Três Maria E ponto do IF E ponto do Três Maria 22 a 20 Agora fica na rede Ponto do IF 23 a 20 24 a 20 24 a 20 Ponto do IF Ponto do IF E o IF O IF Instituto Federal IF Floresta Pernambuco Saque Para o IF Ponto para o 3 Ponto para o 3 Ponto do IF Fechou o jogo Dois setes a zero 25 a 21 No segundo set O IF Vence o jogo Faz dois setes a zero E vence aí A escola Três Marias Aí os atletas Se cumprimentando Ao final aí do jogo Vitória Do IF Instituto Federal Sertão Pernambuco Aqui na cidade de Floresta Parabéns IF Vitória aí diante da equipe Da escola Três Marias